Gente, não é só porque é mulher e só porque fica de TPM, mas ninguém, a verdade é que ninguém está livre de ter um dia em que você quer realmente mandar tudo a merda e não fazer mais nada. Ai, quero sumir. Você nunca pensou isso na sua vida. Então, para estes dias em que você está realmente pé da vida, de saco cheio e estourado, eu vim em paz trazer algumas dicas motivacionais para você conseguir levar o seu dia a dia e superar esta raiva que às vezes nos domina. Dica número 1. Agradeça. Parece clichê, mas agradeça todos os dias por você estar vivo e por você ter saúde. Ai, nossa, tem criatividade. Mas é verdade, tá? Só quem passa pelo medo de ter uma doença grave ou por quem está com uma doença grave, na dúvida se vai acordar amanhã, só para a gente pensar que existem pessoas nessa situação, a gente já deveria valorizar isso ao máximo, como se fosse a maior preciosidade do mundo. É sério, tá? Dica número 2. Enfrente seus medos. Tem alguma coisa que te intimida demais? Ou você tem muito, muito medo de alguma coisa? Uma coisa que te impede, te trava de realizar? Por alguma razão, enfrente isso. Sabe por quê? Superação é um dos sentimentos que mais nos dão motivação para continuar. Eu sei por experiência própria e tenho certeza que muita gente sabe. É aquele gás assim, inexplicável, que te dá para você levar a vida em frente. Número 3. Você é daquelas pessoas que se incomodam com a inveja alheia? Porque tem gente que tem o dom, né? Vamos combinar. Tem gente que eu chamo de urubu, porque é aquela pessoa que ela só vem para te trazer energia ruim, para te sugar a energia, ou para degustar quando você está na merda. Esse tipo de pessoa incomoda, obviamente, né? Mas, o que você pode fazer? Ignorar. Ignore a existência dessa pessoa. Evite estar ao lado dela, remova ela do seu convívio o máximo que você puder e não aceite essa energia negativa dessa pessoa. Como? Mentaliza. Toda vez que essa pessoa urubu se aproximar de você, de alguma forma, você simplesmente devolva mentalmente essa energia ruim para ela. Pensa com você, como se fosse um mantra ou uma oração. Toda energia ruim dessa pessoa vai ficar para ela. Não vai me atingir. Ponto. E, meu, isso funciona pra caramba. Tenta que você vai ver como funciona. Dica número 4 e última, porém não menos importante, saiba de uma coisa. Todo mundo nasce com um dom nessa vida. Um dom. Seja desenhar bem, seja falar bem, seja escutar bem, seja interpretar, seja cantar, seja, meu, o que for. Todo mundo nessa vida nasce com um dom. Uma facilidade de fazer alguma coisa que a outra pessoa não tem e aquela outra pessoa vai ter alguma facilidade que a outra pessoa não tem e assim por diante. Então, descubra qual o seu dom. Atente para as coisas que você sabe fazer bem e se esforce para aperfeiçoar esse dom. Porque, às vezes, você pode ganhar vida com esse dom. Você pode fazer tanta coisa com esse dom que você nem imagina. Então, procure saber qual é o seu e corra atrás dele. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais também. E é isso, gente. Quem diria que a garota enxaqueca faria um vídeo não para desabafar e soltar os cachorros e sim para motivar, para deixar mensagens de otimismo para você ver como milagres acontecem e como nada nessa vida é impossível, né? Claro que não sou infalível. Em algum momento eu vou explodir de novo. Mas eu podendo reduzir a quantidade de explosões é melhor para mim, né? Por isso que hoje eu vim aplicar essas dicas que eu uso para mim para falar para você. Eu quero saber se para você vai funcionar. Você me conta aqui. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, não tem problema. A gente tenta outras dicas e vai tentando. Porque uma hora a gente consegue, tá bom? Beijos, até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau.